Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, hoje o Hospital do Amor Tá vivendo uma das maiores alegrias dele Com a minha pessoa aqui Com a minha equipe aqui Em Guaratinguetá Na Fazenda Esperança Simplesmente É uma das pessoas que eu mais admiro Na minha vida É um privilégio que eu tive Em um momento Em um momento Muito importante na minha vida Que Deus proporcionou Eu conhecer Uma pessoa que é Extremamente conhecida no Brasil Talvez seja Uma das pessoas que Tem a mesma alma E os mesmos valores Que meu pai tinha Fazer de verdade A demonstração que o amor cura Que o amor é o remédio Simplesmente eu tô falando De Frei Hans Tá aqui comigo Tô na casa dele Tive a oportunidade De achar uma agenda Em comum Porque nós dois Somos dois Desenfreados Pra fazer obras E saímos muito Viajamos muito Frei Hans O Hospital do Amor Tem um remédio Implantado pelo meu pai E que esse remédio É superior A todos os remédios A toda a quimioterapia A todos os equipamentos De última geração Que se chama Tratar por amor E eu Não conheci o senhor O senhor sabe Tive o momento certo No tempo de Deus Eu tinha uma ansiedade Muito grande E tinha uma frustração Muito grande Porque minha tia Quando foi fazer 100 anos Uma tia Colaboradora Que era Colaboradora Na Fazenda Esperança Anônima Ela Eu quis dar um presente Pra ela de 100 anos Quis dar uma festa Porque Ela era uma segunda mãe minha E ela falou Eu falei A senhora gosta de lagosta Camarão Eu vou chamar a família As pessoas que a senhora Queira chamar E E a festa Ela perguntou Quando vai ficar a festa Eu falei Ah Não está interessando Mas custe o que custar Eu quero dar de presente A senhora é a minha segunda Segunda mãe E ela falou Não Eu abro mão disso tudo Se você me trouxer aqui O Frei Hans Só de eu pegar na mão dele Só de eu Tomar a benção dele Receber a benção dele Você larga esses camarão Essa lagosta Larga essa festa Abandona tudo isso E vai atrás do Frei Hans E E foi uma história linda De uma De uma maneira Que eu senti O A profundidade desse amor Que ela tinha Que ela tinha E essa admiração profunda Daquela mulher Muito Temente a Deus Que amava a Deus Acima de todas as coisas Ter uma 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 paixão Pelo Frei Hans E a história é cumprida Mas eu estou só contando Que eu estou hoje Continuo a realizar o sonho Da minha tia E no tempo certo Na hora certa Não foi eu que fui Não achava o meio De conhecer o Frei Hans Mas foi ele Que no momento Uma dificuldade De um problema Que houve Na saúde Dos lobos Do Na cidade De Guaratinguetá Que assaltaram O hospital Mais Mais antigo E mais importante Da cidade Que é O hospital Do Frei Frei Galvão E Então O Frei Hans Me telefona E me convida Para mim Ajudá-lo A resolver a equação Enfim Nasceu Nossa oportunidade De nos conhecermos E De fato Foi muito bonito Porque eu pude Fazer parte Da construção De Ajudar o hospital Naquilo que eu podia E E o Frei Hans Deu tempo De ele chegar em Barretos Para conhecer o hospital E Para dar realmente O presente Que ela queria Que era A bênção dele E como ela estava De cama Muito convalecida De uma De uma pandemia Muito grave Ela passou O covid Com uma Debilitou muito O presente Que ele achou Que poderia dar Para ela É pedir para ela Não ficar no sofrimento Ficasse naquele sofrimento De cama Uma mulher dinâmica Que com 100 anos Ela assinava o cheque Ela pagava Cada colaborador dela Com tudo isso O Frei Hans falou Mas Bela Já que você Está recebendo A minha bênção Você não acha justo Você não sofrer Deitada numa cama Uma mulher dinâmica Como você E ter o prazer De gozar O quanto antes A glória de Deus De ficar nesse sofrimento Deitada Vamos rezar Para que Deus Possa ter Misericórdia E te levar Para a glória Dele O mais rápido possível Ela riu Agradeceu E beijou A mão dele Aí nós fomos Para depois Visitar o hospital Ele deu Uma palestra No hospital Sobre o amor Sobre a humanização E depois Fomos para a missa A missa cheia De todo mundo E ele é muito Eu sou muito parecido Com ele Eu sou muito determinado No que eu quero Eu falei Ele falou A missa É em função De que Deus Possa Não deixar A tia Bela Do Henrique Ficar deitada Numa cama Com sofrimento A missa É para que Deus Tenha misericórdia E que se possível Conforte logo A alma dela Não deixe ela No sofrimento Acabou a missa Meia hora depois Ela já foi Para a vida eterna Com Deus E foi Numa alegria Porque ela O sonho dela Foi realizado Estou testemunhando aqui Uma parte íntima Da minha vida Da presença Que eu sei Que Deus Dá oportunidade Para que nós todos Possamos ver Ações concretas Dos milagres De Deus Frei Eu contei um pouco A minha intimidade Com o senhor E agora eu vim aqui Para que o senhor Possa explicar Para todos nós O que significa A sua obra A Fazenda de Esperança E que nós todos aqui Possamos observar Nesses quatro blocos A importância De todos Que estão nos assistindo Todo segmento Que ama ajudar O Hospital do Amor Enxergar o tanto Que eu particularmente Quero que todos Saibam Que tem como ajudar A gente precisa ajudar A obra do Frei Hans Que é a Fazenda de Esperança Ele tem Coisas atuais Mas tem muitos sonhos Em quatro blocos Vocês vão conhecer Muita história Eu já entrei Falei muito Frei Agora é só o senhor Que vai falar Para explicar O que significa A sua obra Que eu sinto A comunhão Com o Hospital do Amor É para mim Enrico Uma grande alegria Podemos estar juntos Neste momento É um momento histórico Um momento único Como todos os momentos Da nossa vida São únicos Então eu quero agradecer Este amor Serviu de Barretos Para estar junto Conosco Eu sei Seu coração Não tem limite Eu conheço A obra Visitei também Lagarto E outros Impressionante E me toca Me dá força Coragem De ir para frente Porque o momento histórico Que estamos vivendo É delicado O país está Numa depressão Coletiva Impressionante Falta alegria Muitas pessoas Estão sofrendo De um jeito De outro A política Infelizmente Se radicalizou De tal maneira Que dividia Parece que é só Direita e esquerda Esquerda Dividia famílias A própria igreja Tantas coisas Então neste momento O que precisa Precisamos realmente Tocar o coração Daqueles que têm Sensibilidade Pelas coisas De Deus Porque tudo Que nós fazemos Nesta terra É passageiro Mas no mesmo tempo Tem uma força Para nos levar Para o paraíso Por exemplo Eu tenho Andado muito No país Estou me incomodando Muito Com esta multidão De homens e mulheres Na rua Eu acho indigno Viver deste jeito Meninas grávidas E dando luz É uma coisa Que me incomoda E claro Eu me pergunto Tem solução Eu vejo Muitas possibilidades Por exemplo Nós temos Hoje No país 106 Fazendas Funcionando Ainda este ano Vamos inaugurar Mais quatro Então No país O senhor fala No Brasil No Brasil E fora do Brasil O mundo tem 170 Total Então eu penso No Brasil Vamos ter logo 110 Podíamos tranquilo Fazer mais uma casa Duas casas Em todas as fazendas Quantos jovens Da rua Podíamos acolher Com os mesmos Responsáveis São todos Vocacionados Que podem tomar conta De mais 10 20 30 Em cada fazenda Falta que Investimento Gente Generosa Os políticos Eu não sei Se não tem A sensibilidade Eu fico Decepcionado Mas não quero Criticar Para não perder Tempo Mas quem sabe Pessoas Particulares Às vezes Pessoas que estão No fim da vida Nem sabem O que fazer Com a herança Dando uma casa Para recuperar Mais jovens É uma coisa Que vale a pena O Frei Deixa eu fazer Uma pausa Aqui As pessoas Estão nos assistindo Elas têm Normalmente Momentos Como ficam Mais velhos De saber Que não tem Ninguém De nós Que vamos levar O que temos Para dentro Do caixão Então O hospital É um privilegiado De ter Nesse público Um número De pessoas Que tem sensibilidade Todo ano De doar Uma herança Para o hospital O que eu estou Querendo falar Quero endossar O que o senhor fala É que eu falo Que políticos Enxergam as pessoas Só como número Olha Eu posso dizer Para o senhor Que não tem Não dá 5% Que eu conheço De todos os políticos Que enxerga A pessoa Como gente Como uma pessoa Como um irmão Como deveria enxergar Então Eu tenho essa decepção Dessa maneira Que o senhor tem Eu critico muito Que eles Na hora Inventam muito mentira Mas enxergam Realmente só números E números Mas nós temos Mais 3 blocos Para continuar o programa Quero deixar uma mensagem Que todos vocês Prestem atenção Vocês vão ficar Apaixonados Que nós vamos pôr Daqui nos próximos blocos Um pouco Do que é a missão Como é bonita a missão E uma casa a mais Quem está nos assistindo aí Nós vamos deixar o endereço Para que vocês possam Procurar Vocês vão se apaixonar Por como ajudar Essa obra Da Fazenda Esperança E tirar As meninas da rua Tirar Assista As angústias E o sofrimento No coração Do Frei Hans Daqui para frente Duvido quem não vai querer Fazer parte dessa família Vamos para o segundo bloco Agora Frei Por acima de tudo Amor 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 Amor